Oi gente, tudo bem com vocês? Ultimamente está me incomodando um pouco É propaganda de banco Pois é Sempre aparece aqueles prédios modernos, envidraçados E que os clientes vão lá, sorridentes, super amigos E aí os gerentes também, super amigos Vão atender sorridentes, alegres E vão solucionar todos os problemas dos clientes E aí eu fico olhando aqui Gente, na realidade não acontece nada disso Eu não sei porquê Porque como eu sou um cliente de banco assalariado Enfim, o negócio é punk Às vezes é muito cheio o banco Entendeu? E é uma fila imensa Não é qualquer coisa que gerente pode te atender Aí você tem que ir lá para a fila Naquela fila quilométrica Que às vezes só tem duas pessoas Ou três pessoas para atender Entendeu? É essa que é a realidade em que eu vivo Enfim, então aquela imagem de primeiro mundo De banco vazio, vidraçado E os gerentes bem nutridos sorrindo para você Isso aí não condiz nem um pouco com a realidade Tudo bem que o pessoal que faz as propagandas O marketing Eles precisam ganhar o pão deles Eles beleza, enfim, eles precisam vender Uma imagem do produto Beleza, beleza Mas não precisa ser tão discrepante assim Entendeu? Porque, sabe? Às vezes na propaganda No geral assim Promete mundos e fundos E aí o cliente vai ver que não é bem assim Aí vai esse estresse Até com o pessoal do telemarketing Coitado Que às vezes está ali também Sofrando pressão E é sacaneado também Então Aí você vê que o sistema é falho Tudo é falho Eles sempre querem fazer uma coisinha Para te sacanear Essa que é a verdade Então é isso Só foi um desabafo Porque, poxa, tudo bem Propaganda É importante Mas eu acho que não precisa também Fugir da realidade Fugir de uma realidade tal Que Ah, mas aí vão falar Ah, é a pessoa que é idiota Que vai acreditar nisso Tá, tudo bem Pode até ser Mas E aí? E se acreditar? E se achar realmente Que vai aparecer lá no banco Sorridente Ou um gerente sorridente Vai te atender A pessoa vai ficar decepcionada Porque não é isso que vai acontecer Vai te mandar Para falar com caixa Uma fila quilométrica Uma fila quilométrica Tudo, tudo Filas, filas E mais filas E mais filas Entendeu? Cara Sinceramente É por isso que eu não aguento ver propaganda nenhuma Porque é tudo mentira É tudo Não, eu não quero generalizar Mas de verdade Propaganda é tudo mentira, gente É tudo mentira A gente não pode acreditar Quero enganar a gente, sabe? Promete mudos e fundos Mas não é nada disso Que você está pensando Entendeu? Então, enfim Fica complicado, né? Eu não acredito em propaganda Não acredito mesmo Obrigado